O homem não é o homem não é confiar A gente não me pega, vai cantar galala Aqui mesmo, nesta hora Ok, ok Nesta batida, bata por fora E tu tudo tá mesmo na moda Se tu quiseres, eu te convido Então mexe-me, eu sinto inervar Só, sinto só, não dá Procurar, então vê lá que se tu tudo vai bater Eu te convido, eu te convido Aqui mesmo, nesta hora Nesta música, bata por fora E tu tudo tá mesmo na moda Vamos lá, brindar Se quiseres, eu vou ganhar Então vem lá, vem lá, vem lá Tá, só, sinto só Não dá, colar Então vê lá, tudo tudo vai bater Só de pensar, então vê lá E aí, eu tô rindo, eu tô rindo Me pido, me pido Me pido, me pido Mão roniza, ó, também Nessa melodia Você camina